Rolê de hoje tá como? Só um louco mesmo pra sair com essa moto desse jeito Pneu da frente Todo baixo Ai, caraca Seguinte É só na rua aqui, gravando motovlogzão pra vocês O outro vídeo lá vocês gostaram muito Então, contem pra Gustavo, pra levar essa moto Pra quem tá entendendo nada, deixa eu explicar Fui trollado O brother me trollou, mas ele largou com tudo A moto foi rebocada Mano, pensa Num processo que foi tudo isso O que gerou uma trollagem Simples não, né mano Que foi pesado, porque eu nem sabia quem foi Passei dias sem saber, quem assistiu o vídeo vai entender Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês saberem Fechou? Aí o que acontece Já pintou Saiu no vídeo de ontem, a pintura O Erlan pintou a moto Todas as peças da St Pra quem não viu, assiste o vídeo anterior Pra saber qual foi a cor que ele pintou Daí agora Eu tô indo lá pra Gustavo Pra poder montar essa moto Só que Gustavo fica muito distante E o Domoro, tá ligado? Aí o que acontece? Eu saí de casa Nossa, filho A água é foda Aí eu saí de casa E tô indo pra Gustavo agora Pra poder montar Só que tipo, é muito distante A moto tá sem retrovisor Sem a frente Sem a parte de trás Aqui tá com a placa Mas já sem a parte de trás Enfim, tá toda desmontada Eu espero que não apareça Nenhuma moto da Rocan Ou sei lá Bepetran Nada de moto, mano Tem que aparecer Se aparecer eu tô lascado, velho Eu tô lascado de um jeito Opa aí Sem uma lama Tô jogando água pra cima, velho A fé, Maria Calma aí, calma aí Deve ter modelo da GoPro Pera aí que eu limpo Então Deixa eu enxugar aqui Que eu limpo a GoPro Então tô indo pra lá Agora pra loja do Gustavo O Erlan pintou Tô indo pra loja do Gustavo Agora pra poder montar Ixi, Maria Pra poder montar essa moto E deixar ela nos trinques Eu vou ter que parar um pouco Antes não fechou ali, ó Eu vou tentar parar Atrás daquele carro ali Se alguém me ver Tipo, Rocan Alguma polícia Me ver que essa moto Desse jeito aqui Vai me parar, velho De certeza Não tem nem o que falar Vou ficar aqui atrás assim Escondido O Tyson e o João Fui pra lá já Pro Gustavo Um corte do Rocan Aqui, pronto Me enquadrou já era Tô sem retrovisor Sem a frente Isso é descaracterização Acho que a moto até rebocada, velho Não posso sair sem farol Mas como tem que levar pra lá Tô sem reboque Meu carro tá sem engate ainda A gente vai no estilo raiz, velho Vai no estilo raizão Chega ali Isso aí, vamos ver Eu vou acelerar virado no caramba Mas é isso, rapaziada A gente vai tenso Mas a gente vai chegar lá Vai dar tudo certo Pra gente poder montar essa moto E ela ficar top, mano Tem que lavar Toda suja Desde que aconteceu o negócio Ela não tomou um banho Tipo, um banho merecido, né? Uma lavagem merecida Não levou ainda Mas vai levar Assim que terminar tudo Assim vai tudo certinho Vou botar lá pra lavar Olha o banho como tá baixo Tá todo baixo Lá em Gustavo a gente enche Ai Agora deixa eu passar por aqui, não Eu passo por aqui Geralmente em choque, mano Quando vê Vai ver que fica abrido isso aqui Mas isso que não tinha Tem não Geralmente em choque Quando vê, velho Uhul Pode nem correr muito O banho tá muito baixo Acaba que se estabiliza a moto Ela fica balançando Comece a acelera muito Ai Vamos ver se não tá aberto aqui Espero que esteja Que esteja Tá não, tá fechado Mas bom que tem muito carro aqui Pagazinho Ó, já eu entro em choque Geralmente eu vi Cara, olha assim como assim, mano Na moto sem a frente Sem retrovisor Esse cara é maluco, velho O cara é maluco, mano Lando desse jeito Ainda mais empinando Sem retrovisor Vai ver se tem Polícia vindo atrás Não posso passar rápido No radar aqui, ó Porque eu tô com placa ainda Tô sem a frente Cadê o painel, velho Pode olhar Eu olhando pro painel Costume de casa Vai na praça Olha lá Passa lá embaixo Nossa, mano Passaram olhando Não sei se vocês podem Passar o rádio Sei lá Ai Porra Quer me derrubar, mano O pinho da filha Já tá Já não tá bom Me fechando desse jeito Tô nervoso aqui O coração acelerado O cara vai me fechar, mano Se é pra retrovisor Mas é louco, enfim Já deixa o like no vídeo Deixa o comentário Quem é novo se inscreve Sai um vídeo por dia aqui no canal Cada vídeo mais louco que o outro Quem é novo se inscreve Vamos perder os próximos vídeos Ativa o sininho também Rapaz, eu solto o vídeo todos os dias Só que tem gente que não vê o vídeo Não chega a notificação Porque assim não tá ativado Se tá ativado E você não tá recebendo a notificação O que você faz? Já desativa e ativa de novo Tá ligado? Pra ver se volta ao normal Quando eu vi de motovlog Assim, principalmente Já caindo Deixa o like Pra ajudar, velho Aqui eu vou empinhar não Pra respeitar a galera também aqui Na curva mesmo O pneu já tá assim, ó Quero me derrubar Mano, que loucura, velho Anda com essa moto desse jeito Mas eu fui obrigado Eu tenho que montar essa moto hoje ainda Nossa, filho Esse cara aí Eu já sei que ele gostou de mim Então toma Ai, não Nossa, eu ia mandar o rural O cara ia passando na minha frente Então toma Tocou, a bicha sobe A levezinha assim é que sobe mais fácil ainda Tô com saudade de treinar, rapaziada Com a XT, faz um tempo que eu não treino Então tô morrendo de saudade de treinar Assim que montar e vai tudo certinho Eu vou marcar um treino com os meninos Ó Assim que vai tudo certinho Eu vou marcar uns treinos Com os meninos Pra mim tá mais perto que longe do Gustavo, hein Tô com medo que eu comecei Tem a parada de gravar Eu vou passar aqui sozinho Ai, caraca, mano Tô nem freando o meu de dianteiro Só em caso de coisa mesmo Que eu tô com medo de frear E o pneu cambalear e me derrubar Tô passando aqui Ai, caraca Olha o cara olhando Ninguém entende nada, pô Ele olha assim Como assim, mano? Como é que o cara é louco Dessa moto aqui, de trilha? Dá a pressão que é moto em trilha, sim Dá licença Tanto em comentário Valeu, hein Tanto em comentário Que ela fala Lucas, dá uma volta mais longe com a moto Do outro vídeo lá que eu gravei Você não tem noção, mano Olha o pneu, olha o pneu Tá perdido Se eu já mandar um grau Valeu, hein Apenas estão chegando já Rapaziada Tá mais perto do que longe agora Se não voltava Pra cá Não fui abordado Eu acho que aqui É menos chance, tá ligado? Grau e corte, filho Tá passando um bar Daquele modelo Olha pra trás Vê se tá tudo certo Pega aqui assim, ó Uhul Tamo chegando Dá uma vez Tudo certo, velho Geraldo tá me ligando aqui Acho que é João Tá me ligando Pra você mudar Que eu tô Pra isso eu tô bem Vem que eu podia trolar eles, né Vem que eu podia trolar eles, né Olha lá Meu carro tá ali Só basta você querer Bora, bora Bora, partiu Então Isso tá Dá tempo de montar ela Tipo, carenar A parte da frente E tal E tirar essas grades Porque vai ter que dar o polimento Não montar nela Montar ela As peças nela Tá ligado Dá ou não dá? Muito boa Muito Cê não tem noção Eu vim assim Eu toro no aço Toma, toma, toma Tá só aí no arzinho, né Duas, dois cachorrinhos Vida boa do cara Descário, pequeno Só quer tá nisso agora, ó É mexendo no celular Nascondicionado Eu acho que tava passando machos, cara Quanto tempo, hein, cara Faz 20 minutos que a gente se vê Ai, que sede Tava usando o trilho É, na pô Tu viu? Oxe É porque tô sem palama Jogou Na minha cara Mas aí, rapaz, eu ficando por aqui Deixa o likeão Deixa o comentário A gente tá daquele modelo Vai começar a montagem aí Com muita gente Opa, que boi Com muita gente pediu pra montar É... Grava a motovlog Como eu gravei pra vocês aí Com medo Mas gravei A moto daquele modelinho E é isso Deixa o like Deixa o comentário Escreva Ficando por aqui Lucas, motovlog Que esse é o Pernambuco Tamo junto Falou, valeu Fui Tchau 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 Tchau